No Brasil, 11,5 milhões de pessoas sofrem de depressão e até 2020 essa doença atingirá muitas vidas. Além disso, existe uma multidão de pessoas que precisam do nosso socorro. Foi pensando nisso que o deputado Fábio Macedo criou o projeto Cuidando de Vidas, que tem como objetivo ajudar as pessoas que lutam pela vida e precisam de apoio. 13 de setembro será o dia nacional do dia do combate à depressão. Acompanhe nossas ações. Sigam nossas redes sociais. Eu cuido de vidas.